Quem joga bola sabe como é difícil encontrar alguém para ficar no gol durante uma pelada. Ninguém quer, todo mundo corre. Um empresário paranaense, olha só, teve uma ideia para acabar com esse problema. Aluguel de goleiros. Depois de uniformizados e aquecidos, hora de definir as posições em que vão jogar. E aí começa o problema. É difícil achar quem quer ficar no gol. Tenho pavor de jogar no gol, porque o gol é feito para o cara levar pancada. Não, gol eu não vou não. Prefiro ficar fora do gol, porque aqui é a hora de descarregar a energia da semana. E quem recebe energia é o goleiro, não. Guilherme é goleiro desde criança. Sabe que a posição não é nada disputada. Aliás, tem até vantagens para quem aceita o desafio. Para incentivar as pessoas a ficar no gol, tem até o goleiro, por exemplo, não paga. Tem lugares que o goleiro não paga. É, eu fiquei sabendo disso esse ano. E se tiver o goleiro de aluguel master ou veterano, estamos aí no jogo. Só para não pagar, vamos jogar sem pagar. Vamos lá, vamos jogar e se time precisar, estamos aí. Samuel é uma raridade. Só joga no gol desde criancinha. Mas ele conta que a escolha foi do pai, que logo nas primeiras aulas fez um pedido ao professor. E depois do final da primeira aula, ele assistiu o treino e foi lá que o treinador chamou ele no canto e falou, olha, o Samuel não leva jeito para jogar na linha. Faz o seguinte, coloca ele embaixo da trave e ensina a ser um bom goleiro. Eu fiquei chateado, né? Fui reclamar para o meu pai, eu quero jogar na linha. Ele falou, não, vai no gol. Não, pai. Ele falou, mas você é o único que vai usar um uniforme diferente, Samuel. Então tá bom, eu vou ser goleiro. E depois de adulto, percebeu que poderia ganhar dinheiro com isso. De tão requisitado na posição, decidiu cobrar. Foi assim que surgiu o projeto Goleiro de Aluguel. Minha ideia inicial era fazer 10 jogos por mês, ou menos, né? E eu criei a fanpage em dezembro de 2014 e fui viajar. Quando eu voltei, as solicitações já estavam passando os 10 jogos por mês, já tinha goleiros interessados, times, assim. E começou a tornar proporções enormes, né? Porque a maioria dos times não tem goleiro fixo. Então o pessoal falava, venha, venha que nós pagamos. Eu tive que chamar outros goleiros, porque eu não estava dando conta. Depois do sucesso nas redes sociais, o Samuel encontrou um sócio. Eles abriram uma empresa e criaram um site. Hoje são quase 240 goleiros de aluguel cadastrados em 15 estados brasileiros. O time paga 30 reais, 18 fica com o goleiro e 12 vai destinado às instituições de crianças carentes, né? Só em Curitiba, são 20 mil jogos por mês em quadras de aluguel, segundo a Federação Paranaense de Futebol. Uma ótima oportunidade para aumentar o negócio e ampliar o atendimento às crianças carentes. Temos mais de 100 crianças beneficiadas aqui no Brasil e em Mali e na África também. A gente tem um contato lá, onde nós ajudamos numa escolinha de futebol lá. Quando você ajuda uma criança, você entrega aquela bola, aquela luva, aquele material para ele fazer um treino com qualidade. Aquilo te recompensa, te dá ânimo para continuar com o projeto. O sorriso é impagável, né? Sim.